Um outro parâmetro importante aí no seu inventário é a questão, então, do volume, né? Uma vez que a gente tem a circunferência, a altura, né? Através da circunferência a gente calcula a área transversal e aí fazendo a multiplicação pela altura, dessa área vezes a altura, a gente vai ter o volume, né? Então, claro, tem aí o fator de forma, o fator de correção, tá? Mas aí, com essas informações, já é possível, muitas vezes, a gente calcular o volume, tá bom? Então, assim, o volume, ele também, não é só o volume total da árvore, que é muito importante a gente determinar no inventário, tá? Entra também o volume, além do volume total, o volume comercial, né? O volume do próprio fuste, quando você vai fazer a medida da altura do fuste, você tem lá o volume até o fuste, né? Também, uma forma de volume que você tem muito importante, muito utilizado, é o volume em metro estéreo, né? E pra quem não sabe, de maneira resumida, o volume em estéreos é o volume, digamos, de madeira empilhada, né? Quando a gente faz o cálculo da circunferência, a altura, a gente calcula o volume, a gente tem ali o volume total. Mas quando a gente faz, né, esse empilhamento das árvores, tem aqueles vão entre as árvores, que ali, através disso, tem o volume em metro estéreo, tá bom? E, além disso, também tem a questão da quantidade de árvores, seja por parcela, seja por hectare, né? Seja do povoamento todo, a quantidade de árvores também vai ser uma variável importante aí do seu inventário florestal.